fraudes agora estão comprovadas e agora Lula o que você irá fazer sobre isso? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come o que será feito? Olha a situação que o pinguço está nesse momento porque a realidade que todo mundo está vendo, não dá mais para esconder, não dá mais para esconder, aí o que acontece no Brasil eles tentam prender pessoas dizer que as pessoas estão presas por causa do golpe não querem soltar o Daniel Silveira depois que o Daniel Silveira cumpriu todas as legalidades todos os mandamentos, todas as ordens, todas as loucuras e caprichos do Togado e ainda continua preso o que mais? Você vê as censuras, barrando X tudo isso acontecendo e as fraudes agora estão provadas e a gente não escuta nada. Galera, meu nome é Fábio se você não deu o seu joinha, dê o joinha para a gente compartilha com seus amigos, vamos falar das fraudes que foram provadas, as atas foram mostradas e agora não tem para onde ir mas antes de qualquer coisa eu quero pedir um favor para vocês eu quero, eu estou apoiando alguns candidatos aqui nos meus canais eu acho que é importante eu e você apoiar pessoas de direita. Então aqui em Curitiba nós temos o nosso querido Olimpo então se você é de Curitiba está aí, Olimpo do Mundo Polarizado 22555 para vereador de Curitiba muito importante, olha aí Olimpo Mundo Polarizado 22555 é muito importante que você apoie o nosso querido amigo e quem está em São Paulo nós temos aí o Deicon Silva candidato vereador por São Paulo 2600 quer dizer 20600 São Paulo então se você está em São Paulo apoia isso aí porque você sabe o Deicon e o nosso querido Olimpo eles são pessoas de direita conservadores apoiam o presidente Bolsonaro são pessoas que realmente irão lutar por você então apoia essa galera aí faça esse trabalho cara lute pelo Brasil vote certo né então vamos lá vamos lá direto ao assunto agora o que aconteceu vamos lá notícia olha só Sinto Cater apresenta atas e afirma que Gonzales venceu com 67% dos votos então vamos lá o que está acontecendo no Brasil cara a loucura fiz um vídeo agora mais cedo não sei se você assistiu que o bicho está pegando os Estados Unidos os Estados Unidos estão indo para cima da ditadura brasileira os Estados Unidos agora estão cuidando do sintoma e da doença porque primeiro estava cuidando da sintoma e agora começa a cuidar da doença e se o presidente Donald Trump ganhar aí meu amigo vai ser aquele aquele remédio batata que tomou e acabou o problema na hora vai ser muito bom se o presidente Donald Trump ganhar então continua torcendo para o Trump ganhar continue seguindo o nosso canal para saber o que acontece de verdade nos Estados Unidos muitas pessoas estavam confusas pensando que a gente está falando de mesma coisa não tem tanta coisa saindo do Brasil aqui nos Estados Unidos que as pessoas pensam que a gente está falando da mesma coisa assista o vídeo de manhã se você não assistiu para você entender que estamos falando de coisa diferente então também nos Estados Unidos está o advogado Daniel Silveira que já protocolou um pedido ali mostrando que o Alexandre Moraes é um criminoso torturador junto com o Paulo Gonê aí o Paulo Gonê já falou tem que soltar o Daniel Silveira parece que a resposta foi imediata o Paulo Gonê não quer sair não quer cair nessa armadilha também ele está mudando as coisas ali e agora o Daniel Silveira será solto a qualquer momento e as pessoas do dia 8? o Alexandre Moraes agora quer julgar as pessoas que não aceitaram o acordo o que ele vai julgar ele vai condenar essas pessoas pela maldade vai condenar essas pessoas como punição porque elas não aceitaram o acordo muita coisa estranha acontecendo e aí o que acontece no meio disso tudo nós tivemos a notícia ontem notícia ontem fresquinha que o que aconteceu meu amigo descobriram a fraude a fraude descoberta e agora a gente precisa mostrar e quero saber o que o Lula vai fazer agora o que o Brasil vai fazer o que o Alexandre Moraes vai fazer o que o TSE vai fazer com essa notícia vamos lá olha só o que saiu agora na Jovem Pan sabe aqui na Jovem Pan no dia 3 3 de outubro quer dizer 12 horas atrás mais ou menos 12 horas atrás Centro Cater apresenta atas e afirma que Gonzalez venceu com 67% dos votos então não é somente o que a gente achava que a oposição teria ganhado agora o Centro Cater apresentou as atas e comprovou a fraude que teve na Venezuela e o Lula vai continuar abraçando o Maduro ou você vai falar das fraudes Lula pinguço vai falar que houve fraude vai falar dessa situação vai dizer que é contra o Maduro o que o Lula irá fazer esse é o problema candidato presidente presidencial da oposição a Venezuela pelo partido plataforma unitária democracia Edmundo Gonçalves comparece a um evento com partido de oposição primeira justiça de Caracas 31 de maio de 2024 a Espanha e obviamente concederá o asilo político ao líder da oposição então você já sabe que ele está fugido na Espanha mas o ponto aqui é que a fraude está provada agora o interessante aqui é o seguinte como é que eles provaram essa fraude as atas e aí você viu o Lula dizendo o seguinte na Venezuela as urnas eletrônicas são diferentes lá eles tem um voto impresso não é o que a gente pede no Brasil para que haja voto impresso também para que as pessoas confiem mais ah mas Fábio eu confio não tem problema se você confia ou não se a maioria do povo gostaria de voto impresso para que eles possam confiar mais por que não fazer entendeu por que não fazer por que não tirar a dúvida das pessoas por que não ajudar com que as pessoas confiem mais no processo eleitoral brasileiro o próprio Lula falou e lá só foi descoberto a fraude porque houve voto impresso como é que era você vota na caixinha imprime um papel esse papel não vem na sua mão esse papel fica também ali então lá na urna eletrônica você tem a urna eletrônica o resultado e você tem o voto impresso e aí você pode pegar umas atas essas atas é o resultado daquela urna e isso que foi apresentado e deu a vitória então por que não botar um voto impresso no Brasil também para que o povo confie mais aquilo que eu falei ainda que as pessoas acreditem que não tem motivo para quê o motivo é a confiança do povo se fizer o voto impresso vai fazer com que as pessoas tenham mais confiança no processo então tem que ser feito foi o que foi feito na Alemanha foi o que foi feito em vários países aqui nos Estados Unidos já mostrei para vocês várias vezes a gente vota assim em cédula tá vendo a gente vota em cédula esse aqui é o meu voto e quando eu for votar agora daqui a um mês eu vou mostrar para vocês a minha cédula que eu vou votar no presidente Donald Trump a gente bota numa máquina isso cai numa caixa isso aqui é um exemplo que eu estou falando para você porque eu posso votar pelo correio na Califórnia isso aqui é para me votar pelo correio só que ao invés de votar pelo correio eu mostro para vocês e eu voto pessoalmente tá só que quando eu voto pessoalmente isso aqui cai numa caixa e o meu voto fica eletrônico fica eletrônico e como se fosse impresso né aí eu lembro do Barroso falando ah seria um retrocesso vocês preencherem um papel ué você está falando que a Califórnia é um retrocesso Barroso Califórnia o estado é mais poderoso do mundo o estado que tem é mais rico do que o Brasil inteiro né o o o PIB da Califórnia é maior do que do Brasil é onde nós temos as maiores empresas de tecnologias do mundo você dizendo que nós na Califórnia somos atrasados porque a gente vota em papel não faz o menor sentido o importante é fazer com que a população confie no processo isso que é importante então a gente precisa se o povo quer a gente precisa ter tá bom então eu quero ver o que o Lula vai fazer agora com a prova de que tudo foi fraudado Deus abençoe todos vocês tem um dia maravilhoso vejo vocês às 15 horas vamos falar mais sobre esse vídeo do Paulo Figueiredo onde ele explicou muito bem o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos ele realmente explicou a jogada então é importante que você assista hoje às 15 horas Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo às 15 lá no canal Fábio Tom e se você gostou desse trabalho aqui vá aqui e ali no coraçãozinho ali dê um valeu 2 reais 5 reais 10 reais o que você puder e eu vou responder todas as pessoas que derem um valeu nesse nosso vídeo tá bom tchau